E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, foi confirmado pela Rockstar a remasterização dos seus clássicos GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Bom, nesse vídeo que vocês estão vendo aí, é um GTA San Andreas, digamos que remasterizado, os caras pegam o game e basicamente faz com que ele fique simplesmente lindo. Bom, o jogo tá pra ser lançado ainda esse ano, provavelmente sairá no fim de novembro ou em dezembro, eu sinceramente confesso pra vocês que eu gostaria muito que eles focassem lá num remake, Olha esse gráfico, meu amigo, que fizesse um remake de GTA San Andreas, mas pegar jogos caras tão antigos assim, fazer remasterização, eu sinceramente não sei como que ele vai estar na nova geração. Provavelmente vai sair pra antiga, PS4 e Xbox One e vai sair pra nova geração. Eu vou comprar pra nova geração, porque apesar de ter jogado, o do Playstation 4 já saiu, né? Eles vão remasterizar de novo, né? Que é a última remasterização que eles vão fazer. A Rockstar tá que nem a Bethesda com... aquele jogo lá, The Elder Scrolls, né? Skyrim, né? Sai remasterizando, remasterizando. Olha que coisa linda, mano. Remasterizando, eles tão me remasterizando, remasterizando, remasterizando. Sai outro... vai sair pro... provavelmente vai sair pro 5. E a Rockstar vai trazer o GTA... 5. Saiu no Playstation 3, foi pro 4, agora vai pro 5. Ó, tá dando uma quedinha aí. Será que é minha internet? Peraí, 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 peraí. Deixa eu dar um pause aqui, peraí, peraí... É... É... Tá dando uma queda de qualidade ali, mas tá bem bonito naquela imagem, hein, mano? Vamos lá, botar o downplay aqui. E eu, sinceramente, eu não sei como é que vai ficar. Eu joguei recentemente. Na verdade, eu tô jogando recentemente. Opa, tá dando uma travada aqui. Eu tô jogando o Alan Wake, né? Que era aquele exclusivo do Xbox 360. E houve uma remasterização. É... Pro Playstation 4 e Pro Playstation 5. Eu comprei, paguei acho que 90 reais. Veio as duas versões. Então, se você comprar o Alan Wake e tem um Playstation 5, você vai ter as duas versões. Do Playstation 4 e do Playstation 5. Acredito que isso pode acontecer com o GTA. Não sei. Mas eu vou comprar a versão do Playstation 5. Vou jogar, vou fazer vídeos. É... Pra ver como é que tá. Tá dando umas travadinhas aqui a internet, mano. Internet, tá dando... Peraí, peraí, peraí. Bom, tava dando umas travadinhas. Deixei carregar um pouco. Cara, não sei porquê. Minha internet é boa. Mas... Será que vai vir assim, mano? Eu espero que venha assim. Tá bem bonito esse GTA San Andreas. GTA 3. Eu lembro que eu joguei lá no Playstation 3. Playstation 3? Playstation 2. Cara, Playstation 2, né, mano? É. E o GTA San Andreas é no Playstation 2. Cara, são jogos do Playstation 2, tá ligado? E os caras vão remasterizar pra essa geração agora. Eu, sinceramente, tô muito curioso pra ver como é que vai ficar. Como eu tava falando pra vocês, eu vi do Alan Wake, né? Que é um jogo do Playstation... Do Xbox 360. Tá bem bonitinho, mano. O jogo tá bem legal. Mas é um jogo de Playstation 2? Não sei, mano. Vamos ver. Provavelmente... Vou fazer essas comparações aí pra ver como é que tá. Como é que os caras deixam no PC. A qualidade. E como tá no Playstation 5. E... Cara, isso é só um calabouca pros fãs, né, mano? Porque... O que a gente queria mesmo era um GTA 6. É... Eu queria muito GTA 6 jogar. Ah, eu quero GTA 6. Só as coisas, as novidades, easter eggs e... História e... Curiosidades. Mas esse tá bonito, né, mano? Esse cara... Ele é focado em... Em trazer sempre os Sandras, né? E olha só, cara. Bonito, hein, véi? Tem o Gigantone, né? Também, Gigantone. Que faz bastante vídeo de GTA Sandras, né? Olha aí, véi. O mais chato de um Remaster. Que é o mesmo jogo. Não tem nada de novo, né? Um Remake. Os caras acrescentam alguma coisa. Tira outras. Uns ficam bons. Outros não. Né? Que vai ter o Remake do Dead Space. Provavelmente os caras vão... Manter algumas coisas. Aumentar outras. Diminuir outras. É... O que a... A Capcom fez, né? Com o Resident... O Resident 3, né? Aquela... Bela de uma M. Agora a dúvida é que não quer calar. Será que vai vir? 60 frames, mano? Rapaz... Bom, eu não sei. Ainda não tem a data. Se saiu a data aí até o... É... A gravação desse vídeo, comenta aí embaixo. É... Que eu gostaria muito de saber a data. Eu acho que nem é a opção de você comprar na pré-venda. Tem na PSN, né? Não tem. É o console que eu jogo, né, mano? A plataforma que eu jogo, né? Às vezes tá bem bonito, mano. Olha isso, velho. Tipo assim, não tá com os gráficos que eu já mostrei aqui. Mas tá bem polidinho. Bem bonitinho. E, cara... O que eu quero fazer é platinar os três jogos, cara. Eu queria... Eu quero muito platinar. Eu já tinha a intenção de platinar o três. Eu platinei o GTA Sandras no PS4. E... Vai ter que tá melhor, né? Porque se for a mesma coisa... Apesar que é os três juntos, né? Mas eu platinei o GTA Sandras no PlayStation 4. Agora eu vou fazer no 5. E eu vou querer fazer... O Vice City é bem chatinho de platinar, mano. É bem chatinho, mas... Sei lá. Se eu tiver com ele na mão, eu vou tentar fazer. Se eu botar o troféu Canole lá. Um troféu bem chato de fazer, velho. Provavelmente vai ser os mesmos troféus. Eu não vou mexer em nada, né? Nesse quesito de troféu. Essa parte é a de... São Las Venturas, né? Que é... Las Vegas. E aí? Será que vai tá assim? Ó, as nuvens, mano. Bem bonito. Espero que nessa remasterização... Não tenha esse lance de... É... De renderizar o cenário. Eu não sei se vocês vão mexer nisso, cara. Tirar esse lance de renderizar o cenário, né, mano. GTA... Naquela época era assim, né? PlayStation 2. É um jogo bem avançado. Acima do seu tempo. Pelo menos GTA San Andreas ali. Os outros já eram mais antigos e tal. Mas ó... Olha só, mano. Que coisa linda, velho. E espero que vocês tenham 4K também, né? Pessoal? A chuva fica bem... Bem legal, né? Ó. E a galera... Que não teve oportunidade de jogar. Era novo. Não tinha ainda nascido. Na época. Jogo de 2002. Vai ter oportunidade de jogar agora, né? E eu acho que quem curte GTA provavelmente vai fazer. Olha isso. Bonito, hein, mano? Eu não sei se tem um do GTA 3. É... Com esses gráficos aí. Se tiver, talvez eu traga um vídeo. Olha aí. Ó, cara. Nossa. Tá acabando aqui o vídeo. Galera, me segue no Instagram se você não me segue. Vamos esperar aí pro lançamento dessa trilogia. Vamos ver. Bom, se você quiser se inscrever no canal que eu tô assistindo esse vídeo. Vai tá na descrição como o meu Instagram. Beleza? Bom, até a próxima. Fui!